Mais um gigante chegou pra ficar o Guarulhos nasceu campeão Orgulho de ser Guarulhos e por ele sempre lutar Em seu campo ou fora disputar pra ganhar O azul, branco e vermelho seu escudo irá respeitar A defesa guerreira e o campo audaz Seu ataque velaz e a torcida gritar O Guarulhos é o campeão Guarulhos é vencedor e nunca deixa de lutar A camisa guerreira sempre irá honrar E com ela não terei barreiras pra passar Guarulhos, 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 Guarulhos Orgulho de ser Guarulhos e por ele sempre lutar Em seu campo ou fora disputar pra ganhar O azul, branco e vermelho seu escudo irá respeitar A defesa guerreira e o campo audaz Seu ataque veloz e a torcida gritar O Guarulhos é o campeão Guarulhos é vencedor e nunca deixa de lutar A camisa guerreira sempre irá honrar E com ela não terei barreiras pra passar Guarulhos, 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 Guarulhos E com ela não terei que irá kommer É exhale francesa